Esta é a história de um milagre eucarístico único e misterioso que Santa Faustina de Kowalska experimentou com uma hóstia voadora. Santa Faustina, uma das maiores místicas do século 20, registra suas incríveis experiências paranormais em seu diário. Em um ensaio que data de meados da década de 1920, ela compartilha uma série de histórias fascinantes sobre seus encontros pessoais com Jesus Cristo, tanto nas aparições quanto na Eucaristia. Uma história se destaca quando ela estava rezando na capela do mosteiro, a hóstia voadora e a curiosa atitude de Santa Faustina. Um dia Jesus me disse, estou saindo desta casa. Ele disse em seu diário, Por que há algo aqui que eu não gosto? Então algo estranho aconteceu. A Eucaristia saiu do tabernáculo e foi colocada em minhas mãos. O que você faria nesta situação? A Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo começaram a mover-se milagrosamente pela área e descer em sua mão. Você está assustado? E assim respondeu a santa. Fiquei feliz em trazê-lo de volta ao tabernáculo. Mas a Eucaristia continuou se movendo. Isto se repetiu uma segunda vez e fiz o mesmo. Apesar disso, aconteceu pela terceira vez. Agora Jesus lhe disse duas vezes que queria ir embora. E ela o impediu várias vezes. Depois desta segunda declaração, acha que um santo cederia? Não, Santa Faustina. Ela assegurou ao nosso senhor que não o deixaria simplesmente ir para o mosteiro. Ela explica. Diante disto, um amor poderoso por Jesus surgiu na minha alma e eu lhe respondi. E eu não te deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu enquanto a hóstia permanecia em minhas mãos. Uma vez mais a coloquei no cálice e fechei o tabernáculo. Desta vez foi Jesus que cedeu e Jesus ficou conosco. Mas a manja polonesa não deixou por isso mesmo. Jesus disse que queria ir embora por causa de coisas aqui que me desagradam. Então, de uma maneira muito santa, se encarregou de consertar os problemas e comprometia a fazer três dias de adoração como forma de reparação. E isto é tudo que ela conta sobre este curioso encontro maravilhosamente pessoal e íntimo com nosso senhor. Que incrível história! Santa Faustina, rogai por nós!